Esta noite A mulher me acompanhou Era uma ex-namorada Com a voz apaixonada Desse jeito perguntou Tem alguém aí por perto? A minha voz não saiu Quer sair comigo agora? Fiquei branca e sou em frio Quando perguntou de novo Disparcei e ela sorriu Fala comigo Aquela vaga tá aí perto, né? Aham Tá Tá distanciando Não tá podendo falar Então Me liga amanhã Liga Veja Minha mulher percebeu Foi aí que o pau comeu Essa noite lá em casa Madrugada o pau quebrou Eu beijava minha esposa Meu telefone tocou Levantei pra atender A mulher me acompanhou Era uma ex-namorada Com a voz apaixonada Desse jeito perguntou Tem alguém aí por perto? Tem alguém aí por perto? A minha voz não saiu Quer sair comigo agora? Fiquei branca e sou em frio Quando perguntou de novo Disparcei e ela sorriu Fala comigo Fala comigo Que a vaga tá aí perto, né? Aham Tá Tá te fechando Não tá podendo falar Aham Aham Me liga amanhã Aham Me liga Minha mulher percebeu Foi aí que o pau comeu Minha mulher percebeu Foi aí que o pau comeu Quem que é essa sergaita? Sei lá É É